Oi, tudo bem? E aí, como você tá? Bom, vamos escolher o seu arcano da semana e você pode escolher mais de um tema, como eu sempre sugiro, mas eu também tenho uma sugestão especial pra essa semana, que é uma pergunta. Fazer para algum desses três uma pergunta de no que eu devo prestar atenção na minha vida. Eu vou fazer essa pergunta também pra mim. Vamos lá, então. Você pode escolher outros arcanos pra outros temas. Relembro. Então, um, dois, três. Escolheu? Eu também. Bem, se você escolheu a número um, a carta que sai é o três de ouros. Três de ouros é uma carta que recomenda pra sua semana, pro seu assunto ou pra o que prestar atenção na sua vida, que é a hora de você buscar, aprender, trocar experiências, trocar ideias dentro de alguns assuntos que sejam interessantes pra você, que sejam relevantes pro seu cotidiano ou pro seu trabalho. Pode ter aí alguma oportunidade de se aprimorar se apresentando na sua semana ou simplesmente de trocar ideia. Às vezes, tem aí uma fonte de melhoria, de aprendizado, de você poder viver melhor seu cotidiano que tá disponível pra você. Tá bom? Perguntar, às vezes, trocar informações com seus amigos, com seus pares, com seus pares de trabalho, porque não quero deixar somente voltada a trabalho, mas a gente tá falando de naipe de ouros, né? Então, o que prestar atenção fica muito dentro dessa área de tanto trabalho, quanto finanças, quanto cotidiano, né? O que que pode melhorar nisso? Como é que você pode propor algumas coisas pra você também, né? Não necessariamente que envolvam outros, mas que você possa ir monitorando essa melhoria, né? Essa qualidade que vai chegando a partir dos movimentos que você propõe. Tá, número dois. Se você escolheu o número dois, temos um pagem de espadas. Se você perguntou onde prestar atenção, né? Na sua vida nesse momento, eu diria pra prestar atenção na sua palavra. Na sua palavra, na sua escrita, no quanto você tá usando isso de uma forma que é legal, que te preserva, que preserva os seus assuntos. Ou o quanto você tá se envenenando a partir disso, né? No que você escuta, no que você seleciona ouvir, quais conversas você seleciona participar. Entende? E também no como é que você se coloca nessas conversas. Então, cuida das suas palavras, né? Como se você realmente, e de fato é, estivesse investindo energia cada vez que você coloca uma palavra no mundo. Tá bom? Uma palavra? Uma ideia também. Vamos puxar pra isso. Você tá colocando suas ideias no mundo? Tá? Você tá experimentando elas? Você tá deixando que elas venham até você? Ou você tá necessariamente querendo que a vida chegue como um projeto já mais bem acabado, né? Somente prestar atenção. Sem nenhuma repressão, né? De que, ah, é assim, é certo, assim, é errado. Mas prestar atenção. A quanto você tá abrindo sua cabeça pra novas ideias, novos projetos. E como é que você tá usando as suas palavras. Dentro do assunto que você perguntou, também, acho que pode ter uma área de atenção aí. Ah, como é que as coisas estão sendo ditas ou não. De que forma e de que forma isso pode melhorar. Tá? Vamos lá. Se você escolheu o número 3 pra algum assunto, aqui a gente tem um 5 de paus. Olha, sobre este assunto, é muito interessante que você tente manter a calma, né? Que você tente dominar o seu estresse sobre a situação. Não sei se dominar é um bom termo, né? Cuidar. Vamos colocar um cuidar. Cuidar, prestar atenção também, né? Não necessariamente dominar. Porque senão, é... Você pode desperdiçar muita energia que você tem pra realizar nisso. Ficando brava, bravo, nervoso e... Enfim, pode acabar perdendo um pouco da potência e do fôlego pra esse assunto aqui. Tá bom? Então, às vezes, menos elementos com os quais lidar nesse momento pode ser mais interessante do que querer resolver tudo de uma vez. Vamos pra leitura de Gibi. Uma invenção, né? De você, cara ouvinte. Gosto de relembrar. Aliás, eu já te pedi hoje pra você deixar aqui o seu like ou deixar o seu comentário. Assim, você me ajuda a eu contar para o YouTube que este conteúdo é relevante. Vamos lá. Já te falei que meu sonho é que o YouTube pague meu aluguel, né? Ele não paga ainda. E eu me comprometendo com mais aluguel, está mais difícil de ele pagar. Mas, ainda assim, seu like é muito importante pra mim, inclusive, afetivamente, não só monetariamente no meu assunto com o YouTube. Perdão pela propaganda. Prestar atenção a como é que as coisas estão caminhando, né? E perceber como é que elas podem melhorar, né? Então, fazer esse balanço, né? Com você, com os outros, trocar ideia, né? Trocar a forma de fazer alguma coisa, buscar aprimorar a forma de fazer alguma coisa. Pode tanto te levar pra um lugar de uma percepção de Ah, pô, aqui esse assunto, de repente, merece uma nova dinâmica e um novo plano. Como também pode te deixar com mais assertividade pra algumas coisas, onde, nesse momento, você pode estar tendo aí um desgaste, uma confusão, né? Então, procura entender como é que você pode usar melhor a sua potência, né? Às vezes, você pode estar tentando se dedicar a um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, aqui tem alguma coisa que diz, não, cara, peraí, vamos olhar pra... O que seria melhor nesse momento? Onde é que isso seria mais útil pra você ou pro contexto nesse momento, né? E tenta encontrar aí esse lugar que é um lugar de paz em você mesmo, mas também é um lugar de eficiência. Eu volto a dizer, não sei se eficiência é uma boa palavra, porque leva a gente muito pro ponto do mercado, né? Mas a gente não tá falando disso. Não somente disso, a gente tá falando também de qualidade de vida pra você e pra quem tá perto de você, tá bom? Uma excelente semana, até a próxima!